Me conta uma coisa, você tem 5 minutos sobrando aí? Se você tiver 5 minutos, eu vou mostrar pra você como você consegue organizar a sua casa em 5 minutos por dia. Bora? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique aqui pra se inscrever, clique no joinha e clica na sineta porque tem muito vídeo de organização, de limpeza e muito mais pra facilitar a tua vida. Esses 5 minutinhos são muito preciosos e fazem toda a diferença no seu dia a dia. Eu sei que muita gente fala que não tem tempo, que tá correndo, que a casa é muito bagunçada, que é um estresse, que todo dia tá virado no que é aquilo e pensa que precisa de horas e horas pra organizar, pra colocar as coisas no lugar. Se a sua casa já tem lugar pra cada coisa, em 5 minutos você consegue. Se a sua casa ainda não tem lugar, se é tudo uma bagunça, não tem lugar aonde colocar bolsas, casacos, chaves, coisas do dia a dia, a sua cozinha é um caos, você vai assistir uma playlist que eu vou deixar aqui pra você no box de informações pra depois desse vídeo você assistir e você conseguir colocar esses 5 minutos em prática. 5 minutos é o tempo que você leva, tipo, pra fazer qualquer coisinha ali rapidinho. Quando você entra no teu WhatsApp ou no teu Instagram, quando você vê já passou meia hora. Então você tem vários 5 minutos aí dentro. O que você vai fazer nesses 5 minutos? Você vai passar pela sua casa e você vai recolher as coisas. Como eu tô mostrando aqui pra você. Você vai entrar no teu quarto e você vai ver, ah, tem esse pijama aqui que tá fora do lugar, vou pendurar no gancho. Essas canetas aqui estão fora do lugar, vou guardar elas no lugar das canetas. Ah, esse casaco aqui ficou pra fora do guarda-roupa, vou pendurar no cabide. Essa bolsa, vou pendurar no mansebo dela. E assim por diante. Isso aqui é lixo, isso aqui é não sei o que, isso aqui vai na cozinha. E você vai passear pela casa toda e você vai guardando as coisas no lugar. Em 5 minutos você já consegue dar esse up, esse tapa, sabe? É o 5 minutos do tapinha. Aquele tapinha pra dar aquela organizada nas coisas. 5 minutos pode ser um tipo assim, você pensa assim, não, mas é muito pouco, Cris. É muita coisa que eu tenho pra organizar. Se você tem muita coisa pra organizar, como eu falei, comece aos poucos, comece por cômodos, tá? Você pega lá 5 minutinhos, então num cômodo, e aí você vai organizar ele. E quando eu digo organizar, gente, não é pra limpar, não é pra passar pano, não é pra varrer o chão. Não, é pra pôr as coisas no lugar. E por exemplo assim, Cris, tem um monte de caneta aqui jogada. E daí você pega e abre aquela gaveta da bagunça, que a gente já fez vídeo aqui, e joga só com as canetas lá dentro. Não é isso, porque a diferença entre você organizar e arrumar é essa. Arrumar, eu só vou tirar de cima e vou disfarçar uma arrumação, né? Eu vou ali, arrumo, só soco em qualquer outra gaveta dentro de um armário e esqueço lá, e tá uma bagunça. O organizar é devolver para a sua casinha. A casinha das canetas é onde? É num porta-canetas? É numa gaveta com um organizador ali, onde só tem canetas? Ou é junto com a sua agenda? Isso é organizar. Agora, só socar na gaveta da bagunça não é. Isso aí é só arrumar disfarçadamente. É tipo assim, é dar um migué, entendeu? Então se você começar a praticar os 5 minutos na casa toda, ou começar pelos 5 minutos em cada cômodo, você vai ver como a sua saúde mental vai melhorar. Por quê? Porque se você diz que você se acha na sua bagunça, meu amor, eu sinto informar, mas é que você está com algumas coisas que você precisa melhorar. Você deve estar estressada, tá ansiosa, tá com tipo, naquela correria, naquela loucuragem. Eu vejo por mim, porque quando eu tô muito louca, a primeira coisa que é o reflexo pra ver se a minha mente tá louca é a minha casa virada num caos. Então às vezes eu preciso sim tirar uma hora da minha semana pra dar aquela super faxinada na casa, pra organizar as coisas no lugar, porque foi acumulado, né? Mas os 5 minutos do dia a dia, isso facilita demais. Você pode fazer de manhã antes de sair de casa, ou você pode fazer à noite antes de dormir. Sim. E você pode colocar ainda as pessoas da sua família pra fazer. Então no quarto do seu filho, se você ensinar a regra dos 5 minutos pra ele, ele vai fazer. É claro que você vai ensinar na primeira vez, ele não vai fazer. Na segunda vez, ele não vai fazer. Na terceira, na quarta, na décima vez, ele não vai fazer sozinho. Ele não vai saber fazer. Então você precisa chamar ele, mostrar como que faz. Na segunda vez, você vai fazendo junto. Na terceira vez também. E aí vai criar o quê? Um hábito. Porque a gente quer cobrar da criança uma perfeição maravilhosa, sendo que nós, adultos, não conseguimos fazer. Nós não conseguimos fazer rotinas. Nem beber água a gente consegue. E a gente quer cobrar da criança que ela precisa fazer aquilo. Não, gente. Então vai ser um hábito pra toda a família. Você pode pôr o marido, pode pôr os filhos, as pessoas que moram aí junto com você. E você ensinar essa rotina, e aí você aprende junto. O que você acha? Me conta aqui, a tua casa tá bagunçada? Tá aquele caos? Todo dia que você chega, às vezes ela tá arrumadinha, quando você vê, em cinco minutos já bagunçou tudo. Então em cinco minutos você consegue organizar, tá? Me conta aqui como é que tá a tua casa, que eu quero saber. E peça ajuda. Entra no Instagram agora, e me segue lá, Cris Ribeiro TV. E manda lá pra mim como que tá. Manda fotinhos. Eu quero ajudar vocês a organizar. Se você não tem casinha, observe o que que sempre fica jogado por cima. É remédio? É medicamento? É o canto do café? É as coisas de escritório? É as coisas do dia a dia, como eu já falei aqui? O que que é? Comece a observar a sua casa. Não finja. Tipo assim, coloque aqui assim, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não finja. Abra as gavetas. Veja como é que tá o caos de dentro dos armários e da gaveta. Não finja, tá? Isso vai ser muito saudável pra sua vida, pra sua mente. E você vai ter mais tempo na tua vida. Você quer ganhar tempo, quer ser prática, quer ter uma saúde mental? Comece a organizar a sua casa. Você vai ver como é maravilhoso. Então esses cinco minutinhos, são cinco minutinhos mesmo de verdade, tá? Se você ainda não consegue fazer em cinco, pode ser em quinze. Pode ser cinco minutos em cada cômodo. Não faz mal. O que importa é te incentivar, te motivar a fazer isso. Eu quis fazer esse vídeo super rapidinho mesmo pra fazer isso aí. E antes de eu te dar aqui uma dica extra, se você ainda não é membro desse canal, clique aqui nesse botão que tem do lado de se inscrever, porque você já clicou em se inscrever. Já clicou na sineta. Clica no botão do Seja Membro. Você ser membro do canal, quer dizer que você faz parte da nossa família. Faz parte dessa família organizada. Faz parte do Crise Beiro TV. Isso é uma coisa muito importante pra gente. A gente ama gravar conteúdos. A gente tá chegando em quantos mil vídeos, amor? Mil vídeos? Mil vídeos. Mil vídeos que você tem aqui, ó. Conteúdos gratuitos. Coisas que a gente traz pra você, que é o que a gente vive aqui de verdade. Então, essa é a realidade da nossa vida e a gente ama fazer isso. E a gente quer que você faça parte cada vez mais do canal. Então, por R$2,99 por mês. Sim, R$2,99. É só você clicar aqui e fazer parte do nosso canal Crise Beiro. Seja membro, tá? Clique agora aqui. E a dica extra que eu quero dar é o balaio da bagunça. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o balaio da bagunça. Vou deixar nessa playlist aqui que eu vou colocar depois. Gente, o balaio da bagunça é um cesto, uma caixa de papelão, uma sacola. Enfim, seja um negócio grande assim. Que você vai catando. Passa no quarto, cata as coisas que não são do quarto. Passa na cozinha, cata as coisas que não são da cozinha. E aí você vai devolvendo as coisas pro lugar. Esse balaio é maravilhoso pra você dar pra uma criança. E ela vai juntando as coisas que são dela. Esse é o balaio do fulaninho. Então pega o balaio e faz a criança ir pelos cômodos juntando. Esse aqui não é da mamãe. Esse aqui é de quem? Ah, é do nenê? É da criança? Então bota no balaio. E aí depois você ensina ela a devolver pro lugar. Ai, que maravilhoso! Então, façam isso. Aproveitem essas dicas. Salve esse vídeo. Manda esse vídeo pra sua família, pras suas amigas. Compartilhe isso, tá? Compartilhe essas ideias, essa praticidade. Pra nossas vidas serem muito mais práticas e maravilhosas. Tá bom? Eu quero muito que vocês ganhem tempo. E tenham tempo pra curtir a vida de vocês. Então, ó. Eu vou deixar aqui um vídeo agora de 7 sinais que você é uma pessoa bagunceira. Não é uma acusação. É uma ajuda esse vídeo. Então, clica aqui agora no fim. Se inscreva no canal. Amo vocês. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho